Olá Brasil, bem-vindos ao especial de férias Perspectouro 2022, com as minhas perspectivas pro ano que vem. O ano de 2022 vai ser difícil, mas pode surpreender em várias frentes. É esperada uma trégua na inflação, mas ainda assim ela deve estourar o teto da meta, que em 2022 vai ser menor do que o desse ano, vai ser 5%, antes era 5,20%. A expectativa da XP é que o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, a inflação que o Banco Central analisa para decidir sobre a taxa de juros, termine o ano em 5,20%. A gente vai ter alguns pontos que vão aliviar a pressão na alta dos preços, como por exemplo, a alta do juro básico, a Selic, que deve ir para 11,5%, 12% já no começo do ano. E pode, se a eleição correr tranquila, o ano que vem é ano de eleição, se o mundo não soluçar com força, pode começar a cair no fim do ano, os juros podem começar a arrefecer no fim do ano. Pelo menos essa é o que está prevendo a curva futura de juros lá na BMF, na nossa querida B3. A ver, bom, com a alta dos juros, o consumo via crédito deve cair, vai cair, né? Quando sobe os juros a gente consome menos num parcela porque está caro, né? E isso, obviamente, vai reduzir a demanda e, por tabela, esfriar os preços. A alta da Selic também deve arrefecer um pouco a alta do dólar e, por tabela, também ajuda a diminuir a inflação. Mas lembre-se, diferente do crédito, que é na hora, o dólar tem um efeito defasagem até ajudar a inflação, até arrefecer os preços, né? Se os juros disparam, as pessoas passam a consumir menos crédito imediatamente, já que fica caro na hora, né? Você vai lá na loja, vê o negócio está caríssimo, você não compra, né? Já no caso do dólar, se os juros sobem, os estrangeiros ainda demoram para tomar coragem para vir investir aqui de novo, né? A cada alta dos juros aumenta a coragem, aumenta o ímpeto do investidor estrangeiro de vir investir aqui no Brasil. De qualquer maneira, é por isso que demora um pouco, mas eles vão voltar a investir em renda fixa aqui no Brasil? Sim! E aí, na hora que eles venderem os seus dólares para investir em renda fixa aqui, aí o dólar cai, aí ele ajuda a inflação. Bom, a crise fiscal e a volatilidade esperada por ser um ano eleitoral, por outro lado, podem atrapalhar um pouco os ganhos do real, né? O dólar pode ser mais difícil de cair, tá? E isso pode impedir, né? Que o dólar caia muito ou que o real se valorize muito como você quiser, tá? Mesmo com a Selic na casa de dois dígitos, eu estou trabalhando na minha cabeça um dólar que deve ficar na casa dos cinco e meio, tá? Para ter um norte só, tá gente? É óbvio que ele não vai ficar parado, né? E eu não sei para onde vai. O dólar é o ativo financeiro com mais variáveis exógenas no mundo. Qualquer coisa que acontece no Canadá interfere no dólar, no Japão interfere no dólar, na Europa interfere no dólar, aqui no Brasil interfere no dólar, nos Estados Unidos interfere no dólar. Então é muito complicado fazer qualquer projeção para o dólar, tá? Então eu trabalho com o norte aí de cinco e meio e vamos ver para onde é que ele vai. Outro ponto negativo para a nossa moeda esse ano é a fraqueza que eu pelo menos estou enxergando na economia brasileira, a fraqueza esperada, tá? Aparentemente a economia do Brasil deve ficar estagnada ano que vem, né? Isso é ruim. Além disso, o real também deve sofrer com o fim da política de estímulos monetários lá nos Estados Unidos, aqueles 120 bilhões que eles injetavam na economia, que vai acabar no começo do ano que vem, né? Sem contar que também é esperado lá o começo, o início do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. São projetados três altas nos juros lá para esse ano, que mesmo assim deve ficar abaixo de um por cento. Zero nove por cento é a expectativa lá a mediana do gráfico de pontos lá do dos dos membros do FED que votam para decidir os juros, tá? Bom, só para a gente lembrar, juros mais altos nos Estados Unidos atrai os dólares para os Estados Unidos e aí o dólar sobe, né? O cara tem que vender aqui, ele vende o ativo, compra o dólar aqui no Brasil para mandar o dinheiro para os Estados Unidos, compra o dólar, dólar sobe, tá? Outro ponto importante é a desaceleração esperada para a economia chinesa, que deve crescer em torno de três e meio por cento. Três e meio por cento no ano que vem, na média, o pessoal, os estudos que eu estou vendo aqui, deve crescer três e meio por cento entre dois mil e vinte e dois até dois mil e trinta e um, dez anos, nove anos, tá? De média, três e meio por cento. Mais um ponto de atenção para o investidor brasileiro, tá? Por outro lado, né? É esperado uma acomodação dos preços das commodities. Se o preço do petróleo, os preços do petróleo e do minério de ferro ficarem estáveis, né? A expectativa é que fiquem estáveis ou caírem um pouco, vai ser bom para a inflação no Brasil, né? No caso do minério de ferro, tá? Se os preços caírem, é bom para a inflação, mas é ruim para o dólar. Vamos lá, nem todo mundo entende isso aí. Como é que é, né? O minério de ferro, imagina que o minério de ferro está 200 dólares a tonelada. O chinês precisa construir uma estrada lá na China, né? Com uma ponte, vai precisar comprar mil toneladas. Ele precisa mandar vender 200 milhões de dólares para pagar vale, tá? Porque custa 200 toneladas, são mil toneladas, às vezes mil quilos. Pau, 200 milhões de dólares para comprar o minério. Ele não pode fazer, usar menos minério, senão a ponte cai. Então ele tem que comprar a mesma quantidade de minério. Se o minério está 100 dólares, ele precisa vender só 100 milhões de dólares, né? E aí ele pressiona muito menos o dólar para baixo. Então quando o minério de ferro está alto, né? Como a gente vende minério para o mundo, quando os estrangeiros compram o minério, eles derrubam o dólar. Então quanto mais alto está o minério, mais pressionado o dólar está para baixo. Principalmente num momento como agora, que as pessoas, que os países estão querendo sair da crise do coronavírus e investindo em infraestrutura que usa muito o minério. Bom, como no exemplo que eu dei, é metade do preço do minério, ele vai ter que vender metade dos dólares e ele vai pressionar a metade da pressão no dólar. Bom, mas há casas, né? Como o Bank of America, né? O BOFA, que é o apelido do Bank of America, é B of A, BOFA, e o JP Morgan, que estão bastante otimistas para o preço do petróleo, tá? Vendo o barril, o Brent, entre o preço ali na casa dos 120, 125 dólares o ano que vem, né? Esperando que a demanda avance muito, tá? Bem acima da oferta, já que há o Pepe Mais. Primeiro, o Pepe Mais deve continuar subindo de forma comedida a produção de petróleo, então não vai ter uma enxurrada de petróleo por aí, tá? No caso do JP Morgan, eles estão apoiados, né? Com a outra razão pela qual eles acreditam que o preço do petróleo vai subir, né? Eles fizeram um estudo que mostra, né? Que essa variante Ômicron do coronavírus, né? Deve arrefecer a pandemia, transformando a pandemia numa endemia, uma gripe, algo assim equivalente, tá? E aí o mundo vai reabrir de verdade, né? E a demanda vai aumentar. Em relação ao minério de ferro, o Morgan Stanley, que é um outro banco, apontou como a matéria-prima favorita deles, né? A commodity favorita deles, já que eles preveem, né? Que a produção de aço deve subir logo depois dos Jogos Olímpicos de inverno lá de Pequim, em fevereiro. Por outro lado, no entanto, autoridades chinesas, autoridades oficiais chinesas, vem dizendo que em 2022 as siderúrgicas vão continuar a ser pressionadas pelo governo pra produzir menos aço, porque a China disse que quer um planeta limpo, né? E não é pra derrubar a inflação lá. Eles dizem, não, a gente não tá derrubando o preço do minério de ferro pra derrubar a inflação aqui. A gente tá derrubando o preço do minério de ferro porque a gente quer um planeta limpo, né? Ah, e aí, bom, isso deve, eles devem fazer, como eles fizeram nesse ano, pressionaram muito a produção, proibiram a produção de aço que leva minério de ferro na sua composição e derrubaram o preço do minério. E as autoridades estão dizendo que vão fazer isso de novo. Ah, esses chineses. Bom, vamos ver também, né? Bom, o emprego, é difícil traçar um cenário pro emprego aqui no Brasil. Os mais otimistas, como o governo, acham que os serviços, né? O setor de serviços vai reabrir, vai contratar mais, né? Vai ter uma volta quase à normalidade, né? Numa aposta na reabertura, como o JP Morgan tá fazendo. Já os mais pessimistas estão vendo um crescimento lento da economia, até quem sabe negativo, por ser no eleitoral. Por exemplo, muita gente acredita que os empresários vão adiar as contratações, as decisões de investimento, as suas empreitadas, vão deixar pra depois da eleição. Vamos ver o que vai acontecer. O fiscal também segue em foco em dois mil e vinte e um, né? A gente viveu, experimentou uma surpreendente melhora das contas públicas. Por diversas razões. Inclusive por coisas ruins, como a inflação, tá? A inflação, a alta dos preços ajuda o governo, né? Mas isso não deve se repetir em dois mil e vinte e dois. Espero. Vamos explicar por que que o governo, né? Por que que a inflação ajuda o governo no caso fiscal? Tem gente que não entende. O governo cobre imposto sobre consumo e serviço, né? Por exemplo, se a inflação sobe, foi dez por cento, o preço de tudo subiu dez por cento, né? O governo arrecada dez por cento a mais, entendeu? É isso, bem simples, direto. As medidas populistas, né? No ano eleitoral também são um risco e estão no radar de todos nós investidores. A crise hídrica é outro risco que tá no radar, tá? As elétricas estão afirmando que é muito pouco provável um risco de desabastecimento, né? No ano que vem. Mas quem já viu o apagão tem medo, né? E eu digo mais, técnicos da fundação FGV, Fundação Getúlio Vargas fizeram um estudo onde mostra que a chance de acontecer, ocorrer, né? O laninha de novo, tá? Que provoca menos chuvas, é de sessenta por cento. Basicamente, pra quem não sabe, o laninha é um fenômeno que esfria as águas do oceano pacífico. A água fria não evapora, aí não chove, aí não enche o reservatório, tá? Também simples, direto. A eleição presidencial de outubro, que já roubou a cena em dois mil e vinte e um, antes do esperado, também é um dos grandes destaques pra dois mil e vinte e dois, o juiz, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, tá se consolidando cada vez mais como a terceira via, mesmo em algumas pesquisas estando tecnicamente empatado com o candidato Ciro Gomes, tá? Mas ele tá aparentemente se consolidando como a terceira via de verdade. A agenda de reformas tende a não avançar por conta da eleição, né? Claro, vai travar tudo lá em Brasília. Uma possível guinada à esquerda do nosso governo, no nosso país, é pauta do mercado financeiro e pode gerar volatilidade no mercado. Olho nisso. Falando da eleição, o histórico mostra que não tem uma regra pro desempenho das ações, dos ativos no ano de eleição, no ano eleitoral, ano eleitoral. Segundo o estudo da XP em dois mil e vinte e dois, por exemplo, as ações brasileiras caíram quase trinta por cento nos seis meses antes da eleição. Aí teve a eleição e subiram quase trinta por cento de novo no semestre seguinte, subiram vinte e sete por cento no semestre seguinte, mas em dois mil e quatorze, na em ambas as janelas, a bolsa subiu, tá? Antes e depois das eleições, os retornos foram positivos. A expectativa, tá? Talvez, né? Expectativa, talvez a expectativa não seja a palavra certa. Esperança, vamos a palavra esperança. Há uma esperança de que a pandemia vire uma endemia, tipo a gripe, a dengue, como eu falei, mas obviamente também podem surgir novas variantes, piores do que as atuais. Eu não sei, eu sou médico, eu não sei, né? E isso pode atrapalhar as retomadas, queira Deus que não, tá? Eu espero que o JP Morgan esteja certo. Boa senhor JP Morgan, vamos com tudo, acaba essa pandemia aí. Essa agonia tem que acabar. Bom, a crise imobiliária chinesa vai se estender pra dois mil e vinte e dois. Chineses daram um calote em todo mundo, foi um calote em dólar, debênturo em dólar. Os chineses proibiram as empresas de vender imóvel na planta lá e travou, arrebentou tudo, quebrou todo mundo. Ah, esses chineses. Mas tem alguns ventos a favor, tá? Dos ativos que a gente opera, né? Os ativos em bolsa. A ótima cobertura vacinar ou ajuda a economia do Brasil, a retomada e a lidar com novas variantes. Nós estamos ensinando o mundo a se vacinar. Então, se vier uma nova pandemia, uma nova vírus aí, a gente sabe vacinar o povo. A safra boa também deve puxar a economia em dois mil e vinte e dois. O agronegócio carregou o Brasil nas costas nessa pandemia. Dê um respiro no fim desse ano, no no último trimestre aí, porque cansou de carregar duzentos e dez milhões de pessoas nas costas. É normal, o cara parou, né? O agronegócio parou, deu um respiro de fim de ano, mas já vai se levantar e vai voltar a carregar a gente de novo. Eles carregaram a gente nas costas. Foi incrível. Obrigado, irmãos do campo, nós, irmão, todo o respeito, o máximo respeito aos senhores de nós, irmãos urbanos. Seguimos juntos pra construir um Brasil melhor. Outro ponto, os gargalos na indústria devem diminuir. Alguns, quem sabe, até acabar e animar o setor. Ainda falta tanta coisa, gente. A cadeia produtiva entrou em colapso durante o coronavírus e ainda não voltou. Vide a Apple. A Apple dos iPhones vai produzir dez milhões de iPhones a menos esse ano porque falta chip, né? Um monte de carro saindo sem chip, um monte de carro não sendo entregue, não é à toa que o preço do carro usado tá onde tá. Se tá faltando produto acabado pros americanos, imagina pra nós. Bom, no horizonte também há eventos contrários, como por exemplo, o Banco Central americano ser o mais agressivo do que a gente tá achando, né? E subir as taxas com mais força, mais intensamente. Imagine, se a gente chegar ao fim do ano que vem com juros um e meio, azeda o mercado. Dois, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China mais acirrada. Três, uma invasão, essa é quente, uma invasão pela Rússia. No meu ponto de vista, a invasão da Ucrânia pelo Putin, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, é o pior ponto do ano que vem. É o maior risco que a gente tem nesse momento, né? Até maior que a inflação mundial. Isso pode ser o gatilho de uma guerra maior entre Estados Unidos e Rússia. E aí, meus amigos, eu sei lá o que pode acontecer. Quatro, outra invasão tá no radar, né? Menos iminente, menos preocupante, mas tá ali, pode acontecer, tá? E não é irrisório, não. É a China pode invadir Taiwan, né? Os Estados Unidos parecem mais preocupados com a invasão da Ucrânia, mas essa outra invasão de Taiwan pela China, também quente. Os Estados Unidos já avisaram que vão ajudar Taiwan pra China, mas com menos ímpeto. Não vão ajudar tanto quanto vão ajudar a Ucrânia, né? Mas vão atacar, é muito preocupante que eles ataquem lá. Por isso, gente, nunca foi tão importante diversificar a sua carteira de investimentos em dois mil e vinte e dois. Converse com seu assessor e diversifique. Gente, é isso aí. Eu sou Pablo, o ótimo dois mil e vinte e dois pra todos vocês e o ursinho aqui caiu sozinho. Fora urso! Vai, Torinho! Vai, Torinho!